1.4 A população da Índia são 1.4 bilhões de pessoas. A Índia é uma nação incrível, um país que está em sétimo lugar no ranking do PIB mundial, é um lugar maravilhoso, lindo, bonito, é um lugar onde há muitas maravilhas, é um lugar onde há muitas cores, mas existem algumas coisas que você precisa saber sobre a Índia. 300 milhões Na Índia, 300 milhões de pessoas são Dalites. Os Dalites são considerados intocáveis, impuros, por não pertencerem a nenhuma caixa, são chamados sem caixas dentro de um sistema que há milhões de anos permanece reinando sobre a Índia. 42% Aproximadamente 42% da população da Índia vive abaixo da linha da pobreza, são bolsões de misérias em comunidades Dalites ou em aldeias, onde a pobreza extrema leva fome e nudez. 300 mil Cerca de 300 mil crianças são pedintes na Índia. Existem pessoas que se beneficiam com isso, usando essas crianças para pedirem esmolas, para pedirem no meio das ruas e assim criam um tráfico sobre essas crianças. 20 milhões Aproximadamente 20 milhões de pessoas na Índia estão trabalhando com trabalho forçado, escravizadas. E dessas pessoas, aproximadamente 20 a 30% são crianças trabalhando de 10 a 15 anos em trabalho forçado em todo o território da Índia. 100 milhões Os números dizem que são cerca de 100 milhões de pessoas envolvidas com o tráfico humano na Índia. Pessoas que são traficadas para o tráfico sexual, pessoas que são vendidas mesmo como escravos, pessoas que têm os seus órgãos retirados no meio de um tráfico humano que vai para toda a nação. 5 Dentre todas as nações do mundo, a Índia está entre os 5 países mais perigosos ou mais difíceis para uma mulher sobreviver. Na Índia, as mulheres são subjugadas. 92 92 é o número em média de mulheres que são violentadas, estupradas na Índia, todos os dias. 8 Com 8 anos de idade, meninas na Índia são dedicadas a uma deusa chamada Yalamar, a deusa da prostituição. Com essa idade, essas meninas com 8 anos são dedicadas ao tempo e se transformam em prostitutas situais, prostitutas do tempo, devadasses, joganizes e têm a sua vida destruída, transformada para o mal. 20% Cerca de 20% de todos os suicídios do mundo acontecem na Índia. 300 milhões 300 milhões de deuses Ou 300 milhões de formas de ser adorado. Na Índia existe um Deus chamado Deus Brahma, o Deus principal do hinduísmo, levando a idolatria para toda a nação, onde esse Deus se apresenta de 300 milhões de formas. 80,5% De toda a população da Índia, 80,5% são hinduísmo e mais de 13% são muçulmanos. Cerca de 170 milhões de muçulmanos na Índia. De todos os países não muçulmanos ou não de maioria muçulmana, a Índia é o lugar onde tem mais muçulmanos no mundo. 2,3% Aproximadamente 2,3% apenas de toda a população da Índia são cristãos. Mas nós podemos fazer a diferença. Aplausos Legenda Adriana Zanotto